Você já ouviu falar em síndromes galênicas? Galeno era um polímata. E pode-se dizer que, em vários aspectos, ele é o fundador da prática médica moderna. Esse médico grego foi um dos primeiros a usar o método científico na compreensão das enfermidades. Nesse sentido, o trabalho seminal que liga a personalidade aos quatro humores hipocráticos em seu tratado é o início de uma taxonomia das doenças. A interação entre a personalidade e o corpo era central para a sua concepção de doença. O excesso de bile amarela criava o temperamento colérico. O excesso de bile negra levava à melancolia. E o excesso de fleuma criava problemas digestivos. Só o sangue, que para ele estava ligado ao comportamento pró-social e otimista, foi um humor positivo. Galeno reconheceu a necessidade de equilíbrio entre mente e corpo nos humores para garantir uma boa saúde. Ele vinculou a emoção à doença. Há uma passagem em que ele diz a raiva e a ansiedade podem causar ou exacerbar a epilepsia. Dizia que a dieta, temperamento, estilo de vida e fatores ambientais podem contribuir para inúmeras doenças febris. Mas o que é que isso tem a ver com a psiquiatria moderna? Saiba disso logo a seguir. Galeno considerou que os quatro humores não eram empregados exclusivamente para descrever o caráter, mas eram fortes determinantes das doenças e dos seus prognósticos. Os autores desse texto, que foi publicado no British Journal of Psychiatry, argumentam que, apesar desse modelo taxonômico reconhecer os vínculos centrais entre corpo, mente e cérebro, muito da teoria de Galeno se perdeu na abordagem médica moderna. Isso é particularmente verdadeiro ao considerar a divisão entre transtorno de personalidade, qualquer que seja a definição, e outras doenças mentais, por exemplo, quando dividimos em eixo 1 e eixo 2. No entanto, mudanças têm surgido. Recentemente, as classificações do DSM-5 e da CID-11 reconheceram alguns dos problemas críticos com transtornos de personalidade categóricos e agora estão se movendo para uma abordagem mais dimensional. Isso não apenas reconhece a necessidade das dimensões, mas também que elas mudam ao longo do tempo. Além disso, reconhece que o desequilíbrio pode levar a um comprometimento funcional ou doença, como Galeno já apontava muitos e muitos anos atrás. Existem, no entanto, alguns elementos de transtornos de personalidade e de transtornos mentais que parecem ser, vamos chamar assim, transtornos galênicos por si só, em vez de duas condições separadas. Quem tem experiência clínica sabe que algumas delas estão tão intimamente ligadas que devem ser consideradas como condições consanguíneas em vez de comorbidades. Então, o que esses autores advogam é que parece pertinente caracterizar esses transtornos como síndromes galênicas, que são definidas como uma combinação de transtornos de personalidade e complexos de sintomas clínicos tão frequentemente associados que as duas condições devem ser consideradas como um único transtorno. Vamos a alguns exemplos. Todos nós percebemos, na prática, a combinação da personalidade característica do neuroticismo com sintomas dos transtornos de ansiedade e de depressão. Essa combinação tem sido chamada de síndrome neurótica geral e é notavelmente comum, especialmente nos cuidados de saúde primários. Tem uma outra chamada de síndrome de Aristipo. Aristipo de Sirene acreditava que o propósito da vida era a busca do prazer. Essa síndrome une o uso abusivo de substâncias em todas as suas formas com características de personalidade de desinibição e imprudência. Tem também a síndrome de Diógenes, às vezes aplicada erroneamente ao transtorno de acumulação. A verdadeira síndrome de Diógenes, segundo os autores, combina uma parte do transtorno do espectro do autismo, anteriormente chamado de síndrome de Asperger, com os perfis de personalidade de desapego e anancastia, que são características obsessivo-compulsivas de personalidade. Se aceitarmos que essa estreita relação entre personalidade e síndromes de estado mental é verdadeira, surge a questão de como tal relação deve ser interpretada. Os seguintes mecanismos foram propostos. Patogênico, ou seja, A causa B. Patoplástico, A tem um efeito sobre o curso e o resultado de B. Subsindrômico, A e B compartilham uma etiologia subjacente comum. E, finalmente, consequencial, onde A surge como consequência de B. Para complicar um pouquinho mais, essas relações também são bidirecionais, ou seja, embora A possa causar B, B também pode causar A, de modo que as síndromes psiquiátricas podem ter um efeito na personalidade, assim como a personalidade tem um efeito nas síndromes psiquiátricas. Por enquanto, será a tarefa do psiquiatra avaliador construir hipóteses no contexto de uma formulação para cada paciente. Música 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 Música